Música É isso aí galera, jovem serão já ao vivo Carrapateiras, a cara ouro Fazer uma versão aqui da Boate Azul Espero que você goste e goste Curta, compartilhe Dente de amor Tô por remédio na vida noturna Com a flor da noite tem uma boate Aqui na zona azul A dor do amor é com outra boca E a gente cura Foi curar a dor desse mal de amor Na Boate Azul E quando a noite vai estacionizando No caram da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sai de que jeito Se não sei o rumo nem pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou Tem uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite na Boate Azul Sucesso Sucesso Alvime Carrapateiras Valeu Max E quando a noite está acontecendo No caram da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite estava comigo Também foi em Bofra Fecharam as portas sozinho de novo Tive que sair Sai de que jeito Se não sei o rumo nem pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite na Boate Azul Se tiver gostado da versão Compartilhe Se apaixonar Siga lá no Instagram Julenza da Luz Oficial Show